Olá, seja bem-vindo ao canal Reef Marinho. Agradeço por estar aqui assistindo a este vídeo e tenho certeza de que você irá aprender muito sobre os animais de estimação mais incríveis do mundo, os peixes de água doce. Se você é um amante dos animais, deve saber que os peixes são animais fascinantes e uma ótima opção de animal de estimação. Eles são coloridos, elegantes e pacíficos. Além disso, os peixes de água doce são relativamente fáceis de cuidar, o que os torna ideais para pessoas que estão começando a criar animais de estimação. Muitas pessoas pensam que os peixes de água doce são chatos e sem personalidade, mas isso não é verdade. Na verdade, existem muitas espécies de peixes que são extremamente inteligentes e podem até mesmo aprender truques. Além disso, eles têm personalidades distintas e podem ser muito divertidos de observar. Segundo o autor John Tullock, em seu livro Guia do Iniciante em Aquário, os peixes de água doce podem ser muito benéficos para a saúde mental das pessoas, pois observar seus movimentos suaves e pacíficos pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade. Os peixes de água doce podem ser benéficos para a saúde mental das pessoas. Este efeito positivo dos peixes de água doce na saúde mental das pessoas é cientificamente comprovado. De acordo com um estudo publicado pela revista Environmental Behavior, a observação de um aquário pode reduzir significativamente os níveis de estresse em pacientes que estão se recuperando de uma cirurgia. Outro estudo realizado pela Universidade de Zeter, no Reino Unido, mostrou que a presença de um aquário em ambientes de trabalho pode reduzir os níveis de estresse e melhorar a produtividade dos funcionários. Esses estudos mostram que os peixes de água doce podem ter um impacto positivo na saúde mental das pessoas, especialmente quando estão em ambientes que são propícios à observação e contemplação, como em casa ou no trabalho. Além disso, cuidar de um aquário e dos peixes de água doce pode ser uma atividade relaxante e terapêutica, ajudando a reduzir a ansiedade e melhorar o humor. A depressão é uma condição médica grave que pode afetar a vida de uma pessoa de várias maneiras. Embora os tratamentos médicos sejam frequentemente recomendados para pessoas que sofrem de depressão, algumas atividades simples, como cuidar de animais de estimação, também podem ser benéficas. De acordo com pesquisas, ter um animal de estimação pode ajudar a reduzir os sintomas de depressão em algumas pessoas. Os peixes de água doce, em particular, podem ser uma ótima opção para quem procura um animal de estimação que seja fácil de cuidar e possa ajudar a melhorar o humor e reduzir o estresse. A observação de peixes nadando em um aquário pode ter um efeito calmante e relaxante em algumas pessoas, o que pode ajudar a aliviar a depressão. Além disso, cuidar de um aquário pode ser uma atividade terapêutica que ajuda a distrair a mente e a reduzir a ansiedade. No entanto, é importante lembrar que os peixes de água doce são animais que precisam de cuidados adequados para sobreviverem. Certifique-se de aprender sobre as necessidades específicas de cada espécie de peixe e forneça um ambiente adequado para eles, com água limpa e filtrada e uma dieta equilibrada. Se você estiver enfrentando depressão, pode ser útil procurar tratamento médico profissional, além de cuidar de um animal de estimação. Os peixes de água doce podem ser uma opção de animal de estimação terapêutico para algumas pessoas, mas lembre-se sempre de cuidar bem de seus animais de estimação e de si mesmo. Por isso, se você está procurando uma maneira de cuidar da sua saúde mental de forma natural, os peixes de água doce podem ser uma excelente opção de animal de estimação. Aqui no canal REF Marinho, temos especialistas em cuidados com peixes de água doce que podem ajudá-lo a entender tudo o que você precisa saber para cuidar desses animais incríveis. Além disso, temos conteúdos exclusivos na área de membros que vão desde tutoriais práticos até informações avançadas sobre a criação de peixes. Nossa área de membros é acessível por um valor simbólico, que é revertido em tecnologia para a criação de conteúdo. Se você é um entusiasta de peixes, vale a pena investir em nosso canal. Obrigado por assistir este vídeo e nos vemos na próxima aula!